Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Estamos aqui para reagir a bugs do FIFA novamente, porque isso é muito bom, meu Deus. A EA faz esse jogo cagado pra gente rir dele, mano, porque se não fosse assim cagado, não teria tanta graça, eu acho. Ó, se você tem algum vídeo que você quer que eu reaja de FIFA, pode botar aqui no comentário que eu vou estar reagindo pra vocês. Deixa o likezão, é muito importante. Hoje eu estou representando o Bahia aqui, que está representando a Rússia. É uma camiseta em homenagem à Rússia. E também temos novidade no nosso cenário, que é o De Bruyne, Griezmann, além do trio, parada dura ali, né? Salah, Cristiano Ronaldo, nem mais. Ah, Coutinho, Coutinho é importante também. Eu não posso me esquecer dele. Galera, também continuem invadindo os perfis oficiais do Sport TV, botando a hashtag sou o Lucas na Copa pra gente poder ir pra final da Copa fazer vídeo pra vocês. Acho que já deu, né? Se inscreveu no canal, me segue nas redes sociais. Vamos agora assistir esses bugs. Espero que sejam melhores que os outros, né? Porque os outros já foram muito bons. E vamos ver o que vem. E será que foi 2019, vai vir bugadão assim também, mano? Sempre vem, né? Então bora lá assistir agora, vamos ver o que nos espera desse vídeo. Bora! Galera, novamente o vídeo é assistido a esse canal aqui, ó. TFV Gaming. O link tá aqui na descrição caso você queira acessar o canal deles. Bora lá, se divertir um pouco. Esperem que sejam bons esses bugs. Eu quero ver o que nos espera agora. Começou, vamos lá. Ok, de boas. Derreca a bola, normalzinho. Uuuuh, na cara. E o Cavani fez gol depois. Isso dá muita raiva essas coisas. Ok, ok. Começou. Ah, mano. A perna do jogador entrou no goleiro. Lá vai. Que isso? E o cara meteu o gol. Invadir e meteu o gol. Mano, já começou outro bug. Não dá nem tempo de falar aqui, ó. Na trave. O goleiro tirou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não foi gol? Tava impedido. Quando não é pra sair gol no FIFA, não sai. Não tem jeito. Vocês sabem disso. Caraca, mano. A trave... Foi gol! E eles não deram gol. Mano, que isso, FIFA. A bola claramente dentro. E não deram gol. Nossa, se é comigo, ia pegar o controle e ia tocar na parede. O que que foi esse? Bola voltou pra ele. Zagueirão tirou. Ele pegou de primeira. Foi o Ibra? Golaço. Golaço, aço, aço. Passa ele na frente. Mano... Às vezes acontecem umas paradas assim. Aconteceu comigo semana passada. Mano, as dancinhas do FIFA. Deveria ter um modo de jogo assim. Tava impedido, eu acho, né? Mano, o goleiro... Hum... Imagina se é com vocês. Meu Deus do céu. Se você tá jogando online, tá aquele jogo difícil. Um a um, como tá aqui com o cara. Aos 85, teu goleiro faz isso, mano. Não dá vontade de socar alguém. É, é, é... O FIFA é isso, mano. Lá vai outro lance. Ok, isso aí. Não. Não. Ó o goleiro ali, mano. Hum... Peter Tchek fez uma cargada colossal. É o Ronaldinho na bola. É um golaço. Não, mano. O que que tá acontecendo no segundo lance seguido que a gente assistiu aqui hoje? Os caras fazem o gol e o jogo não considera, mano. Que bug bizarro. O cara falando que não vai jogar mais Chief. Eita, caiu em cima do Busquets. Ele caiu com a boca ali, ó. Meu Deus. Ok. Não. Não tem jeito. Não vai entrar, não vai entrar. Entrou e foi gol contra quando entrou. Olha onde tá o Bale, mano. Parece o Bale. Não sei se é na real. Pera, 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 pera. Agora que eu notei que era o goleiro. Eu pensei que era o Bale. Porque parecia a cabecinha dele. Mas o gol não existia. Que isso? Vamos voltar um pouquinho aqui. Olha isso. Mano. Que coisa escrota. O gol tava... Pra onde tava o gol? Não tinha gol. Não tinha gol. Ah, mano. Meu Deus. Eu fico de cara com esses erros. Eita. O cara quebrou a perna ali. Ainda fez o gol. Todo errado o chute. O que é isso, Begovic? O que é isso? Entendi nada isso aí. Entendi, não. Olha a mãozinha dele. O que é isso? O cara tá entiabrado, mano. Tá louco? Sai fora. Ok. Nem encostou na bola. Nem encostou na bola. Olha ali. O fantasma cabeceou. Se liga. Olha como tá longe, mano. Tem uma distância assim. Parabéns, FIFA. Os seus bugs são espetaculares. Vamos ver o que vai acontecer aí. Não dá. Meu Deus do céu, mano. Olha lá. Vai o Vard. Vamos ver o que o Vard vai aprontar agora aqui. Ok. Tá levando uma pernada no saco. Foi isso. Foi nada demais. Foi viagem. What the fuck, mano? What the fuck? Olha isso. O bonequinho pulou do nada sozinho. Saiu rolando. Saiu correndo. Tá doente. Ele tá possuído, boneco. Meu Deus do céu, mano. Vai, goleiro. Vai, pega, pega, pega. Não dá, não dá. Esses bugs não existem, mano. É mentira isso aí. É mentira. Eu não tô vendo isso. Ah, não. Ah, não. Mano. 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 Não fico imaginando se acontece comigo isso. Se acontece comigo. Bola sumindo. Bola fantasma. Olha aí. Esse jogo, eu tô falando que tá possuído. Esse jogo, hein. Não. Não vai sair gol. Quer ver? Nossa. Mano. Ó, Thiago Leifert narrando agora, hein. Brazuca. Ah, mano. Esses golzinhos. Esses são chatos. Esses são chatos demais. E olha o bonequinho saiu voando. Eu quero aprender a dar esse chute. Esse chute deve ser algum código que os caras usam que são uma bomba, mano. Obviamente, eu tô brincando, mas... Que bug escroto. Até no The Journey tem bug, ó. Vamos ver. Williams. Mano, esse foi bom. Deu de cara ali, tá ligado? Que isso? Eu fico incrédulo com essas coisas. Não é possível, mano. Eu falo pra vocês, isso é mentira. Nossa, isso é bem possível acontecer na vida real até, né? Ó o Hunter. De novo o Alex... E o cara berrou ainda. Que isso, mano? Olha isso. Que informação é essa? Eu tô falando que esse jogo tem alguma coisa errada com ele. Eu não consigo nem entender, mano. Olha que perna nojenta. Mano. De novo o Hunter. Ó o personagem atrás dele. Deu um treco no personagem ali que tá todo errado. Um ataque epilético. De novo a musiquinha do FIFA. Eu falei, tem que ter o quadro das musiquinhas, mano. Só a dancinha escrota. Alabá. Quem é esse aí? É o Miller? Nossa senhora. Eita! Tá rolando até um beijão ali, ó. Os caras se enrolando todo. Nossa, chutou pro... Meu Deus do céu, mano. Não dá. Ixi, caraca. Que porrada, mano. Você foi o Sérgio Ramos. Tenho certeza que era o Sérgio Ramos. Isso aí, hein? E machucou o cara aí. Deixou ele fora da Copa. Alexandro. Douglas Costa. Sumiu com a bola. Tipo... Sumiu. Que isso? Que isso? Que isso? Mano do céu, ainda saiu o gol. Bizarro. Caraca, aquele sal... Mano. Mas foram bonitas esses salvos ali, hein? Salvadas foram bonitas. Que quanto tá cheirando a bunda do outro ali, mano? Que coisa é essa? Que isso, FIFA? Que... Eita, nós. Meu Deus. E acabou, galera. E acabou o vídeo, então, dos bugs do FIFA. Mais uma vez, né? Terceira semana consecutiva que eu trago. Eu acho bem da hora, mano. Mas se vocês querem ver aí golaços também. Ou só dribles. Vocês podem botar aqui no comentário. Inclusive, se vocês têm algum vídeo legal de FIFA aí. Pode também botar aqui no comentário. Que eu vou estar reagindo pra vocês. Beleza? Não se esqueça que hoje sai draft. Tá saindo draft todos os dias. E na parte da manhã, tarde, solto outro vídeo. No caso, hoje é esse que estão vendo agora. Mas amanhã vai ser outro. Óbvio. O que eu tô falando? Tô viajando. Valeu. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever. Tamo junto. E até o próximo. Tchau.